MÚSICA Tá todo mundo com a leveia na mão aí? Todo mundo com a leveia na mão aí? Tá se ligando só? Alô por toda a vida! É só alegria! Não siga, não siga! Vambora! MÚSICA Agora, o seu coração vai tratar o seu valor Corre no resto, no samba Acessão nega, onde eu tudo começo A beleza mais querida O pai vai encampar O pai vai encampar É mesa de banco que tem A medida da luz, que vai te ensalvar No chingado da alegria, da alegria de meu pé Ainda morre em fudida, prazer em ar A medida da alegria, da alegria de meu pé Ainda morre em fudida, proteção de meu amor Ela foi! 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 África! Foi! 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 Música 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 Música